gente, estão falando sobre constelação familiar, né? Eu falei que a gente tá aqui fazendo um trabalho com um grupo de formação e eu quero falar algo sobre o equilíbrio entre receber primeiro e dar, né? Então nós recebemos, olha, a gente já entra na vida com crédito, a gente recebeu algo fundamental que é a nossa própria vida. Então a gente já entra rico, né? A gente já entra com um crédito imenso que é ter a vida. Se a gente for ver quantas, né? Quantas pessoas que gostariam de estar vivos e gostariam de experienciar, né? Essa dinâmica, né? Que é estar vivo nesse planeta, enfim. Todo mundo, né? Tem gente que fala, ah, eu não quero mais voltar pra cá, tem coisa melhor, mas é uma grande oportunidade estar aqui. Então a gente já entra com crédito. Quando a gente recebe esse fluxo de vida e a gente, né? Agora eu tava fazendo essa dinâmica com as pessoas e a gente acha que recebeu pouco, né? Então a gente, não é que a gente recebeu pouco, a gente não aceita o que a gente recebe da forma como vem. Então a gente gostaria que tivesse sido daquele jeito, aquele outro jeito, aquele outro jeito e a gente não enxerga o amor dos nossos pais. Então o problema não está no amor dos nossos pais, está na forma como nós enxergamos também. Então saber enxergar é uma das coisas que a gente desenvolve aqui nesse trabalho, né? De constelação familiar. Saber enxergar é um ponto fundamental. Então o amor às vezes vem de formas que não da forma como a gente esperava, né? Ou da forma como a gente gostaria, mas o amor está sempre, sempre, sempre presente. Então esse receber, né? A pessoa que sabe que recebeu, então ela pode nesse fluxo, agora passar pra frente o fluxo do amor, né? Da forma como também a gente pode, porque ninguém suporta alguém falando assim pra você. Ah, mas você devia fazer desse jeito, viu? Pra mim, olha, mas tem que me ligar 500 vezes por dia, ou você tem que esquentar comida pra mim, ou você tem que, sei lá, fazer massagem nos meus pés, você tem que, entendeu? O que que é amar pra cada um? Pra outra pessoa, fala, olha, nem encosta em mim desse jeito, ou então nem me liga porque eu não gosto, né? Ficar me ligando toda hora. Então o que realmente é o amor? Então cada um passa o fluxo daquilo que pode, daquilo que gosta, daquilo que sabe. Porém, existem as pessoas que falam, ah, eu não preciso receber, eu não gosto de receber, eu gosto é de fazer algo pelo outro, né? Então a gente gosta de dar, eu me sinto melhor assim. Pois é, quando a gente vê aqui as pessoas, as boazinhas, né? As que se submetem a muitas coisas, as que se submetem a tudo, depois elas cobram com um preço muito alto. Então existe existe uma dinâmica do, eu não recebi dos meus pais da forma como eu queria, eu acho que eu recebi pouco, eu não recebi, eu não vejo o amor dos meus pais. Gente, não enxergar o que está por trás. Ah, mas meu pai era muito rígido, ou minha mãe era muito, batia na gente, ou meu pai era muito, enfim. Quando a gente não consegue enxergar que de alguma forma era uma forma de proteção, uma forma de amor, uma forma até cultural, né? De educar filhos, de não se aproximar, ou de não conversar, né? Ou de já logo desde cedo falar para os filhos, vocês têm que se virar, têm que ganhar o próprio dinheiro. Enfim, tem amor em tudo isso, né? Mas quando os filhos não conseguem ver esse amor, então se tornam pessoas controladoras, manipuladoras e as boazinhas. Então são aquelas pessoas que aparentemente são muito boazinhas. Elas fazem, elas viram um capacho, fazem de tudo para o outro. Para quê? Para receber depois do outro da forma como ela quer. Isso é a cobrança. Como ela não pôde cobrar dos pais, porque ela não aceitou a forma como recebeu dos pais, então ela vira um ser controlador, manipulador e daí vai cobrar do outro. Então toda vez que a gente recebe demais de alguém, de uma pessoa que supostamente é boazinha, que não é autêntica, que não coloca os pingos nos is, que não coloca limites e que está sempre ali, não, mas eu deixa que eu cuido, deixa que eu faço, deixa que eu isso, deixa que eu aquilo. Uma hora essa pessoa vai cobrar. Assim também, se nós nos percebemos assim, as boazinhas é porque por trás das boazinhas existem as que cobram, as que querem manipular através dessa conquista que não é autêntica, não é uma conquista com limite, não é uma conquista com ordem e nem é uma conquista com amor. Porque apesar de a gente falar que o amor está em tudo, o amor não pode ser comprado, nem manipulado e nem, apesar de a gente achar que muita gente fala, eu me vendi por amor ou eu comprei fulana por amor, não, ninguém faz isso, porque o nosso coração, gente, não é comprado, nem é comprável. Apesar de muita gente achar sim, eu amo tal pessoa, nada é comprável. E o comprar, se fosse só com dinheiro, estava bom. O dinheiro, até mais fácil da gente perceber quando é comprado. O problema não é o dinheiro, o problema é toda essa manipulação, essa falta de autenticidade, de verdade, de relações maduras, onde existe sim uma troca, onde existe uma equanimidade, um equilíbrio, para que a gente consiga enxergar de uma forma ampla o amor. O amor não é essa troca mesquinha que a gente vê por aí, né? Eu faço tudo por você e você não precisa fazer nada. Quando você se vendeu para mim assim, ou quando eu te comprei assim, eu faço tudo por você, chega uma hora que isso vai desequilibrar, porque o outro se sente extremamente manipulado, controlado e quando ele cai na real, ele não quer mais ficar. E daí o outro fala, nossa, mas eu plantei por tantos anos essa relação de amizade, de trabalho, porque isso também acontece dentro de uma empresa. Então, tudo o que nós não olhamos com verdade, tudo o que nós não vemos de amor, de que nós recebemos da vida, através dos nossos pais, mas da vida, quando nós não olhamos com maturidade para essa existência muito maior, que vai além da nossa compreensão racional, mas quando a gente aceita, então a gente pode crescer. Então, gente, a constelação, fazer uma constelação, participar dos grupos, perceber que ordens são essas, que a gente gostando ou não, sabendo ou não, querendo ou não, elas existem. Fazer um movimento de sair de um estado confortável das distrações desse mundo, e a gente tem muita coisa boa para fazer nesse mundo, e eu adoro me divertir, mas dá para perceber como é fácil ser manipulado de formas fáceis. Então, toda vez que a gente se perceber manipulando o outro, sendo muito bonzinho para o outro, muito boazinha para o outro, e não sabendo se colocar, uma hora isso vai trazer alguma dificuldade. Então, eu vou abrir o telefone já, vou abrir o telefone 31710221, para vocês que queiram fazer alguma pergunta. E a constelação familiar, apesar de falar bastante da família, ela não olha só para a família, ela olha para as questões existenciais, para questões espirituais, para coisas muito mais amplas do que a família. A família é um núcleo menor, onde tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que eu não aceito em relação aos meus pais, eu vou enxergar isso. E a gente olha como o nosso pai está vivenciando isso agora. Então, se eu sinto que meus pais não me deram alguma coisa, eu me coloco numa postura de que meu chefe vai ter que me dar, o presidente vai ter que me dar, o país vai ter que me dar, Deus vai ter que me dar. Então, o receber é um receber de conquista, o quanto eu faço para receber. Não é simplesmente eu recebo tudo de graça. Nada vem da graça que a gente aparentemente existe e creio que existe sim, mas vem muito também desse olhar amplo, desse não querer manipular, inclusive, a existência, inclusive Deus, inclusive o destino. A gente vê, às vezes, da mesma forma que a pessoa se faz de boazinha para manipular o outro, para o outro fazer o que quer que faça para ele, a gente, às vezes, se pega fazendo isso com Deus. Olha, Deus, eu estou aqui rezando, olha, hoje eu estou meditando, hoje eu estou me entregando, hoje eu estou fazendo tal coisa, para que você me dê. E a evolução, ela não acontece dessa forma. A gente se coloca num estado de centramento, de meditação, de conexão com Deus, até essa postura precisa ser uma postura ampla, aberta, sem nenhuma intenção de ter algo de volta. Então, eu vejo que muita gente fala, não, eu estou fazendo isso porque eu estou fazendo isso, então, eu vou ter aquilo de volta, né, de Deus. E até isso, pensar isso, é muito pequeno, né, então, a gente tem que ampliar a nossa visão. Então, eu vou abrir o telefone para quem quiser ligar para cá e fazer alguma pergunta em relação à constelação, 31710221. As constelações, gente, elas acontecem aqui no auditório da Rádio Mundial, todas as terças e quartas-feiras, às 14h e às 19h30. e vocês podem vir participar direto, não é necessário agendar. Quando a gente também abre, né, um campo de constelação e ali é mostrado alguma desordem, né, existem muitas desordens que nós vemos dentro da família, como eu comecei falando hoje, dentro do nosso próprio lugar, dentro da nossa própria postura perante a família, quando a gente quer ser melhor do que alguém, né, dentro de um sistema familiar. Então, tem gente que fala, eu sou melhor porque fui eu que ganha dinheiro, ou eu sou melhor porque eu sou mais espiritualizado, eu sou melhor porque sou vegetariano, ou eu sou melhor porque eu fiz tal coisa. Então, quando existe essa comparação, nós já saímos do nosso lugar, porque não é essa questão que nos torna melhores. Mas quando a gente acha o nosso lugar, cessa o ego, né, de eu querer provar para o outro que eu tenho um lugar, eu já tenho um lugar. Isso é um fato. Se eu não tivesse um lugar, eu não estava vivo, né. Mas assumir esse lugar com as responsabilidades que tem e com o que cada lugar nos dá também de oportunidade de crescimento, isso é muito bonito. Então, vamos lá. Alô. Boa tarde, Simone. Boa tarde, quem fala? A Catarina, tudo bom? Ô, Catarina, tudo bom e você? Tudo bem, eu deixei para ver se alguém ligar, mas ninguém quis ligar. Você foi, é verdade, não sei como é que está aqui o telefone, mas você conseguiu. Deixa eu te falar. A respeito de quando a gente termina uma relação e aí a gente começa a partir para a outra e a gente tem dificuldade de se entregar, de se envolver mesmo. Por mais que você esteja se envolvendo, mas sempre tem a hora que trava. Isso é o orgulho, é o ego. O que é? Ou agora você está ainda ligado com a outra pessoa? Ok, excelente pergunta, Catarina. Tá bom, vou te responder aqui pelo rádio. Um beijo. Vamos falar com você de novo. Então, as relações, elas só podem se renovar ou ter um outro lugar quando a gente, primeiro que precisa de um tempo mesmo, né? A gente precisa de um tempo energético, inclusive, né? É muito importante a gente ver que cada relação nos envolve, né? Com uma energia, enfim, própria daquele casal. E, novamente, quando a gente sai e fica só por um tempo, né? Para que outra relação depois possa vir, é importante que, quanto mais respeito a gente tenha e quanto mais gratidão a gente tenha pela relação anterior, tentando não comparar, melhor é, Catarina. Então, tem a parte energética e isso não é um tempo definido, onde para um é uma coisa, para outra pessoa é outra. Muitas pessoas que saem muito magoadas da relação ou tiveram que sair e a relação terminou não pela atitude delas, também tem muita dificuldade de começar um outro relacionamento, às vezes, porque ainda está muito machucado. Então, o tempo sozinho sempre é muito bom, né? Para que saia toda essa... possa se desfazer, tudo isso que foi vivido com muito respeito, se desfazer no bom sentido, não que isso vá acabar, muito pelo contrário, mas que fique uma ligação de muito respeito, de muita gratidão. O negócio é que, quando acaba uma relação, a gente fica muito refletindo sobre o que foi, independente de quem tenha terminado. E essa reflexão é importante, mas ela também, uma hora, precisa passar e precisa ter um lugar sempre, sempre, sempre de muito respeito e gratidão. Então, vamos lá, já. Alô. Alô, Simone? Oi, quem fala? É, Tereza, Simone, por gentileza. Eu gostaria de saber que diferença faz para uma pessoa, eu... você está no celular, Tereza? É, ele está picotando, não estou conseguindo... Ah, peraí, eu vou mudar de lugar. Tá. Melhorou? Melhorou. Ah, então, Simone, eu gostaria de saber que diferença faz para uma pessoa, eu, no caso, eu já sou aposentada, uma pessoa que foi criada sem pai, porque o meu pai morreu quando eu tinha dois anos e eu nem conheci, eu só conheço pela foto. Algumas terapeutas me falaram que quando a gente não tem pai, né, nesse caso, é que a pessoa tem muito problema financeiro, mas eu gostaria de saber de você. Você poderia, por favor, me responder? Tá, você é aqui de São Paulo? Eu vou atender pelo... Eu vou ouvir pelo rádio. Tá bom. Tá bom? Obrigada, Simone. Obrigada, beijo. Pois é. É por isso que é legal o campo da constelação, porque daí a gente pode olhar para o nosso pai. Apesar de que o Bert Hellinger fala que é só você se olhar, Tereza, que você já vai ver o seu pai. O seu pai está em você, nas suas atitudes, no seu corpo, no seu olhar, na sua alma também. Você já tem uma conexão mesmo que você não tenha visto o seu pai. Mas a constelação é uma experiência muito prática também. Então, quando a gente, nesse campo que a gente abre, Tereza, a gente pode, de fato, olhar para o nosso pai, ter esse contato novamente com ele, algo em nós também pode se movimentar de uma forma diferente. Principalmente, algo em nós pode confiar na vida novamente para que a prosperidade venha. A prosperidade está aí, disponível para todos. É só a gente ir até ela. Mas como você não fez esse movimento mais de ir até o seu pai, então você, às vezes, tem dificuldade também, dificuldade de ir até a vida, né? Apesar de que o Bert mostra que a vida tem muito a ver também com o sucesso, prosperidade com a mãe. Então, vem um dia aqui, Tereza. Vem falar comigo que a gente faz um movimento para você aqui, tá bom? Um grande beijo, Tereza.